Olá pessoal, bom dia, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amoo Invest. VSLH11, vale a pena? Vamos descobrir aí, esse fundo ontem, no dia 8 de junho, ele divulgou o seu Dividend Yield. E agora em junho ele vai pagar 1,67% ao mês. Então a gente vai descobrir se vale a pena, hein? VSLH11. Antes de a gente continuar, gostaria que você deixasse o seu like, comentasse aqui embaixo se você já tem esse fundo, se você pretende adquiri-lo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos para a gente poder alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sino para você receber a notificação de todos os vídeos, hein? Esse fundo, ele é do segmento de recebíveis imobiliários, tá? As fontes que eu tirei para a apresentação desse vídeo são fontes públicas lá do site Clube FII e também do relatório gerencial do próprio fundo, tá? Esse é um fundo de recebíveis imobiliários, é um fundo de papel. Ele foi... teve sua inauguração, teve seu início na Bolsa em dezembro de 2020. Ele foi lançado com base de R$10,00, foi o valor do seu IPO. Tem como gestora a hectare. E ele tem como mandato títulos e valores imobiliários. Quando ele tem como mandato esse tipo de segmento, ele tem que investir no mínimo dois terços do seu patrimônio em títulos. Em títulos de valores recebíveis, tá? Ele tem uma negociação média diária atualmente, mais ou menos R$2,200,000 por dia. Ele tem, por enquanto, R$12,000,000 de cotas. E os usuários têm dado uma nota para ele, R$4,05,000 lá no site do Clube FII. Esse aqui é o demonstrativo de resultado. Esse aqui é o demonstrativo de resultado do último mês, tá? Referente a abril. Então, o que acontece? Esse fundo, ele vem fazendo caixa, se você for observar, ó. Ele, atualmente, em abril, ele teve como resultado R$3,200,000 e ele distribuiu apenas R$2,000,000. E no ano de 2021 inteiro, ele já tem como resultado R$5,097,000 e ele distribuiu R$4,300,000. R$4,400,000 quase. Então, ele já está acumulando mais de R$1,000,000 de caixa, tá? Aliás, quase R$700,000 de caixa ele tem acumulado, tá? Atualmente, na data que eu gravo esse vídeo, ele tem como preço sobre valor patrimonial R$1,02,000. O que isso indica? Ele está sendo negociado. O valor da cota dele é R$10,00 e ele está sendo negociado a R$10,22. Ele está R$0,22 mais caro ou 2% mais caro. Lembrando que para fundos de papel, até 1,1, geralmente é aceitável você pagar esse ágio, tá? Atualmente, ele conta com um valor patrimonial de R$120,000,000. Esse fundo, atualmente, ele está participando de uma subscrição na qual ele pretende duplicar o seu tamanho. Ele veio ao mercado tentando captar mais ou menos R$100,000,000 para ele dobrar o seu tamanho. Esse fundo eu tenho em carteira, eu participei da subscrição e eu vou... Eu consegui duas vezes mais do que eu tinha de cotas, tá? Nele. Eu tinha uma quantidade pequena, mas eu consegui comprar o dobro do que eu já tinha. E aí eu vou ficar com três vezes do que eu tinha no início que eu participei das subscrições. Ele já está na fase final e, em breve, ele deve dobrar o seu patrimônio, tá? Ele deve dar o resultado do que ele captou em breve. Esse fundo, ele começou a ser negociado na Bolsa, apesar dele ter sido seu IPO em dezembro, ele começou suas negociações mais ou menos em abril. E ele teve um pico elevadíssimo e passou a ser, chegou a ser negociado no início de abril, a mais de R$12,50. Atualmente, ele está sendo negociado nessa faixa de R$10,20 e poucos centavos, tá? Então, assim, quando ele estava sendo negociado a R$12,50, ele estava sendo negociado com ágio de mais de 25%. Então, é algo inviável, né? Principalmente, fundos de papel, em algum momento, ele tende a voltar ao seu valor justo ou até um pouco menos. Então, basta você aguardar que você vai ter oportunidade de entrada. Para quem comprou esse fundo a R$12,50, e atualmente agora ele está a R$10 e pouco, ele está amargando mais de R$2,00, mais de 20% de prejuízo. Então, não é muito adequado você fazer entrada, você adquirir fundos que estejam com valor patrimonial muito elevado. Principalmente para fundos de papel, fundos recebíveis e fundos de fundos. Esse é um fundo, como eu disse, recente. Até então, ele só fez quatro pagamentos, tá? Ele tem, ele fez pagamentos em março, abril, maio e agora ele vai pagar em junho também. Então, 12 de março ele pagou R$0,12. Em 15 de abril ele também pagou R$0,12. Em 14 de maio ele pagou R$0,17. E agora, nesse mês, 15 de junho, ele vai pagar R$0,17. Isso equivale, a cotação base de R$10 e 22 equivale a 1,66%. É um rendimento muito alto. Esse é um fundo que a gente vai ver mais à frente, em que ele investe, os riscos dele, tá? Mas é um fundo que está pagando um rendimento bem expressivo. Aqui a gente vai ver, baseado no último relatório, em que esse fundo tem aplicado. Atualmente, ele está com 98% do seu patrimônio aplicado em CRIs e apenas 1,4% em caixa. Lembrando que ele está passando por uma subscrição e ele vai passar a ter um volume grande em caixa, tá? Quais são os indexadores desse fundo imobiliário? Em que ele está aplicando? Ora, ele tem 75% aplicado em IPCA mais 11,98%. Atualmente, esse fundo, ele está com os seguintes indexadores. IPCA mais 11, 11,98%. Ele tem 75% aplicado em IPCA mais 11. Isso aqui, 11 é o spread. É o que sobra, né? Então, se o IPCA bater 3, você vai receber a inflação mais 11. Se o IPCA bater 6, você vai receber a inflação mais 11. Ele também tem CDI, que é 1,4%, está em liquidez, né? Que é o caixa. E ele tem mais 23% em GPM mais 13. O GPM acumulado desse ano já passa de 30%. Então, ele tem, está tendo, a média dele, o cupom médio dele lá é de 12,38%, né? Inflação mais 12,38%. É algo bem alto. O que a gente observa também é em que esse fundo aplica. Os tipos de CRIs que ele aplica. Ele tem 41% em fundo sênior, o CRI sênior, 54% subordinado, 2,16% em mezanino e 1,75% série única. Essas subdivisões de CRIs, CRIs são Certificados Recebíveis Imobiliários. São dívidas. As pessoas fazem financiamentos, fazem esse tipo de contrato e esses financiamentos são vendidos com certo deságio. E na série sênior, significa que ele vai ser o último, ele vai ser o primeiro a receber. Mezanino, ele é, na ordem, é o próximo a receber e subordinado, ele é o último a receber. Então, mais de 50% do fundo são de CRIs subordinados, ou seja, ele tem um risco um pouco maior, tá? Série única significa que não tem essa subdivisão. Aqui a gente consegue ver a concentração geográfica, esses CRIs, eles são espalhados por quase que toda, uma boa parte do Brasil, Goiás, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, o Nordeste, vários locais do Nordeste. Então, eles também têm uma diversificação de região. O segmento desses CRIs também, são de segmento corporativo, multipropriedade, loteamento, shoppings e timeshare. Corporativos são empresas, multipropriedade, são aqueles sistemas, tipo de resort, no qual um apartamento lá, ele é locado para várias pessoas. Então, são vários donos de um único imóvel, né? Loteamentos e shoppings, são segmentos nos quais os CRIs foram emitidos. Novamente, eu vou reforçar, como o canal é novo, eu vou pedir a sua ajuda. É muito importante o seu like, tá? Para a gente fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não deixe de comentar aqui embaixo. Você sabia, você conhecia em que esse fundo investia? Você sabia que ele está pagando esses altos dividendos, essas altas porcentagens ao mês? Comenta aqui embaixo para a gente. Não deixe de compartilhar o vídeo também, compartilhe com seus conhecidos aí, para que a gente aumente o alcance. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no sininho, que aí você vai ser notificado de todos os novos vídeos. Aqui eu vou deixar passando um detalhe maior dos CRIs que esse fundo possui e as regiões nas quais ele possui. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu encontro vocês, conto com vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.